Primeiro, uma saudação a todos os companheiros que participaram desse debate, uma saudação especial à base do Rio Grande do Sul. Eu quero dizer que nós estamos aqui construindo uma unidade que já está se refletindo na nossa base, uma unidade que é necessária no momento de ataque à Petrobras, no momento de ataque aos direitos trabalhistas, no momento de ataque à soberania nacional e aos nossos direitos. Um debate muito importante que teve aqui foi a aprovação da pauta de lutas 2017. É uma pauta que representa os anseios da conjuntura atual da categoria petroleira. A categoria tem hoje é de um ataque muito profundo de todas as frentes, tanto nas frentes parlamentares, como é o Congresso, como da própria empresa que vem dilapidando patrimônio absurdamente, entregando o que pode e o que não pode. A gente tem feito bastante reação, temos tido muitas reações para tentar controlar e resistir, impedir que essas entregas sejam feitas. Mas sem uma luta profunda da classe trabalhadora, não só de petroleiros, essas perdas vão tender a crescer. Mas eu acredito na classe trabalhadora, no seu poder de organização e reação. Eu acho que esse Congresso aponta nesse sentido. A gente tem que tentar, das formas que a gente tem, tentar fazer uma disputa para garantir alguma coisa para a categoria. Então, reforçar que é... Só que é isso. Não são só os radicalistas que fazem isso, eles precisam estar respaldados e com força na base. É fundamental a participação de todo mundo. Muita gente nova que apareceu aqui, muita gente que foi a primeira vez, foi a minha primeira vez no Congresso e essas pessoas já estão querendo participar de movimento sindical, estão querendo participar das decisões e esse Congresso serviu um pouco para isso. Pessoas falando ali pela primeira vez, ali na frente, na plenária, expondo suas ideias, suas opiniões, fugindo um pouco das mesmas pessoas. Então, acho que foi isso. Deu para consolidar a posição dessa galera nova. O único caminho da categoria hoje é participar da campanha salarial com tudo, participar das mobilizações, participar das greves que foram aprovadas aí durante a campanha, porque está em risco, não só o nosso emprego, mas está em risco também a Petrobras estatal, 100% estatal. E também participar das mobilizações pela greve geral, unificação das campanhas salariais que vão ocorrer. Esse Congresso sempre foi a nossa grande bandeira de união, para a unificação das bandeiras que cada um defende, para a unificação do nenhum direito a menos. O Congresso foi marcado por uma discussão excelente, de alto nível, com um petroleiro bem representativo, de várias bases, vários sindicatos da FNP, também oposições de bases que não são da FNP presentes, organizando junto. E eu acho que a categoria vai sair desse Congresso mais preparada para uma grande luta que pode ter dimensões históricas, inclusive de ajudar a definir o cenário do nosso país no próximo período. O Congresso é o Congresso. Precisamos ser presentes, precisamos participar, para que nós possamos opinar e trabalhar em cima das decisões. Tudo que está aqui é muito importante para a gente. E mais ainda, que nós precisamos trabalhar a entidade sindical, para que nós possamos fazer mudança. precisamos mudar a nossa estrutura, precisamos deixar de lado os partidos políticos e pensar mais no trabalhador. Essa é a nossa missão. Esse Congresso representa os anseios da categoria. Nós, de Minas, essa organização de oposição, ela vem se construindo ao longo dos anos. Eu, como aposentado, acompanhei esse trajeto e os anseios da categoria foram amplamente discutidos nesse Congresso. E a FNP é, hoje, uma organização que nos representa e que constrói a luta e, portanto, eu me sinto completamente contemplado. É necessário lutar. A gente não tem a ilusão de que, nesse acordo coletivo, a empresa vai facilitar. O governo, que é quem manda na empresa, quer tirar nossos direitos. E a gente tem a única ferramenta do trabalhador nas nossas mãos, que é fazer a greve, parar a produção e mostrar quem realmente constrói essa empresa. Então, a gente conclama a categoria a vir unida. A gente vai tentar unir todos os sindicatos. É necessário, mais do que nunca, as bases do país inteiro, de norte a sul, juntas nessa luta, pra gente barrar a destruição da empresa e garantir os direitos de toda a categoria, passando pela ativa, aposentados e garantindo também nosso plano de saúde, plano de previdência e salvar essa empresa que está sob ataque do governo Temer. A delegação, os congressistas que vieram aqui representar a base dos sindicatos dos campos e região, estão voltando com certeza, pra levar pra categoria a necessidade de mobilização. Não é à toa que saiu o nome de nossa pauta como pauta de lutas, porque nós só vamos conseguir manter o nosso acordo coletivo e ampliar nossos direitos se a categoria entrar em movimento. É esse o recado que nós estamos levando para a base dos sindicatos de São José dos Campos e região, que é a necessidade de construção da greve da categoria petroleira. Foi um congresso muito importante pra organizar os trabalhadores da Petrobras pra enfrentar esse novo acordo coletivo que vai vir e já. É muito importante pra organizar os petroleiros da FNP, pra ser uma ponta de lança, pra construir uma greve nacional dos petroleiros contra todo esse desmonte da Petrobras, processo de privatização que ela vem passando. O Congresso é extremamente importante na organização dos trabalhadores. Eu, Edson Flores, o Ricardo Landau e o Alexandre Duquia viemos pra cá pro Congresso na busca de construir a unidade e colocar os petroleiros em marcha. e colocar as bases petroleiras, tanto da FNP quanto da FUP, em marcha e em movimento contra a precarização do sistema Petrobras. Eu saio daqui com uma expectativa muito grande com relação a nossa luta do acordo coletivo e as demais lutas, que é pra barrar a privatização, pra barrar o desmonte que estão fazendo, pra barrar, pra exigir a saída do P do Parente. A proposta aprovada aqui hoje na FNP é o marco de uma mudança importante na direção da FNP e essa mudança nos traz um programa, uma pauta que seja condizente com o que a gente precisa apresentar pra categoria nível nacional. A nossa avaliação, principalmente dos aposentados, foi um congresso positivo, um congresso onde foi discutido principalmente as questões que vêm aparecendo contra os aposentados e também contra os ativos. As deliberações daqui nos ajudam e passar os debates que foram feitos aqui, não só na questão da pauta, mas também das centrais, também o debate dos grupos, o debate importante que a gente fez sobre a questão das opressões, fortalece o movimento, me anima pra gente conseguir fazer uma mobilização boa pro ACT. E aí